Olá, boa noite a todos que nos acompanham. O inverno chegou ao fim. A primavera começa nessa próxima madrugada, às 3h50. A expectativa para a Estação das Flores é de muito calor e pouca chuva em boa parte do país, algo que a gente vai conferir hoje na previsão do tempo. Lembrando que a Estação das Flores, mas também dos maiores temporais, vai até o dia 22 de dezembro. O produtor já fica de olho na distribuição da chuva, no comportamento das temperaturas também, principalmente em um ano de elninho, que pode impactar a safra verão 23-24, que já começou a ser semeada. Primeiro a gente fala da anomalia de precipitação na primavera. Chuva abaixo da média nessas áreas do centro-norte brasileiro, sob a influência do elninho, que mantém a chuva muito concentrada na região sul. Ou seja, nessas áreas escuras do mapa, é que a chuva deve ficar acima da climatologia durante a primavera. Chuvas mais frequentes, chuvas mais volumosas. Mas isso não quer dizer que em áreas mais claras aqui do mapa, também nas áreas de tempo mais seco, não vai chover em nenhum momento. A expectativa é de chuva abaixo da média, não quer dizer a ausência total da precipitação. Inclusive, quando a chuva acontecer, muito provavelmente será em forma de temporais, com ventos, raios e a queda de granizo, que é muito comum nesta época do ano, por conta das altas temperaturas. Falando até da temperatura em todo o Brasil, a expectativa é de um calor acima do normal. Em praticamente todo o território brasileiro, exceção apenas no extremo sul do Rio Grande do Sul. Destaque para essas áreas mais escuras aqui, entre o Mato Grosso e a região norte, com uma temperatura muito elevada durante a primavera. A estação das flores será mais quente do que o normal, por conta do fenômeno elninho. A gente já confere a distribuição da chuva nos próximos 15 dias, com potencial de mudanças no tempo, mudanças no padrão, que está mais seco agora. Mas até o dia 7 de outubro, a chuva pode se espalhar por praticamente todo o centro ou sul do Brasil, nessas areazinhas amarelo do mapa, volumes que podem passar facilmente dos 100 milímetros. Ou seja, o finalzinho de setembro, começo de outubro, pode ser marcado por temporais, por transtornos, por conta dessas chuvas mais volumosas. Na metade norte do Brasil, ainda tem chuva mais concentrada no Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, enquanto que, principalmente na região nordeste, o tempo continuará muito seco. Já falando deste sábado, tempo bastante ensolarado em todas as áreas claras do mapa, chuvas isoladas aqui no leste do nordeste, também em partes da região norte, destaque para a região sul, principalmente o estado gaúcho. Com o lento avanço de uma frente fria, tem potencial de temporais neste sábado. Uma chuva acompanhada por ventos, raios, até queda de granizo, não se descartando risco de transtornos. Falando das temperaturas neste sábado, muito calor no país, o que serve como combustível para os temporais, em Joaçaba, máxima de 35 graus, em Maracajú, 42 graus de máxima prevista, 33 em Salinas, até 35 graus em Caraúbas.